Fala pessoal, beleza? Aqui é o Marcos, olha em Marília, São Paulo, fiz a conta dessa capa pro PS5, pra proteger de poeira, achei muito massa, tem o tema do Gravo War, que eu sou fã, vou retirar aqui pra vocês verem, ficou muito bem protegido, muito legal mesmo, tá? Parabéns pro pessoal aí, da Pop Art Skins, de cara tem o adesivo do Kratos aqui, que eu já tinha já, faz um tempo já, mas essa capa é sensacional, parabéns, valeu!